Gustavo Lima reagiu e comentou em foto postada por Andressa Suíta com os filhos, Gabriel e Samuel. Apesar de terem sido flagrados juntos em Angra dos Reis no domingo, dia 17 de janeiro, Gustavo Lima e Andressa Suíta ainda não assumiram a tão esperada volta. Gustavo, inclusive, disse que tudo seria no tempo de Deus e os fãs desde então estão aguardando ansiosamente. E enquanto isso não acontece, os seguidores ficam atentos a cada passo dos dois. Após um discreto parabéns no aniversário da modelo, o cantor voltou a comentar em uma foto postada por Andressa Suíta nas redes sociais. O sertanejo usou emojis de coração para comentar em uma foto de Andressa com os filhos e agitou os fãs do casal. Na legenda da foto, Andressa escreveu Amores da Minha Vida e respondeu o comentário de Gustavo Lima com um coração. Houveram muitos comentários carinhosos e outros nem tanto, dizendo para o Gustavo se decidir logo e desempacar, e alguns até mesmo dizendo para Andressa não aceitá-lo de volta. Tudo indica que eles estão sim juntos, mas não querem assumir publicamente ainda. E a gente fica aqui aguardando o anúncio dessa volta. Vocês não esqueçam de dar o like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.